É na lateral da língua que surgem os sinais mais comuns de câncer de boca. Mas tudo nela deve ser bem observado, principalmente manchas brancas, vermelhas ou feridas que não doem. É fundamental que se examine em busca de alterações como alteração de cor, manchas, principalmente brancas ou vermelhas, ou feridas que não cicatrizem com um período superior a 15 dias. A dentista explica ainda que dificuldade para mastigar, engolir nódulos no pescoço e rouquidão podem ser sinais de um estágio mais avançado da doença e explica o que provoca o câncer bucal. Os principais fatores que podem provocar o câncer de boca é o fumo de cigarro e estudos recentes também relacionados com a infecção pelo HPV, pelo papiloma vírus humano. Mais de 15 mil casos de câncer bucal devem surgir por ano até 2025, segundo o Instituto Nacional de Câncer. 4.200 desses casos devem ser em mulheres e quase 11 mil em homens. Eles são maioria porque demoram a procurar o dentista, fumam mais e não dão tanta atenção à saúde da boca. A Ana Laura só ia ao dentista quando verificava algo de errado com os dentes. Hoje visita sempre e observa toda a boca. Eu observo, procuro olhar tudo. Então olhar tanto nos dentes quanto a boca, a língua, para saber se tem alguma alteração. Até o dia 7 de novembro, acontece a Semana Nacional do Câncer de Boca. Quando identificado no início, as chances de cura são de 95%. Essa outra dentista aproveita o período em que a saúde bucal está em evidência para reforçar a importância da constante escovação e do uso do fio dental. O fio dental deve ter aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Enrole nos dedos como você conseguir. É importante limpar até mesmo no último dente. E o movimento é bem similar a a gente secar as costas. Então, na dúvida, entre entre um dente e outro. Vá dentro da gengiva com muito carinho, venha para o outro lado. Pode puxar para cima ou, se você preferir, você pode escorregar puxando para a frente. É justamente nesse momento de limpeza que toda a boca deve ser examinada. Quando a gente faz essa prevenção em casa, que é o autocuidado, a gente vai observando como estão as estruturas dentro da nossa boca. Os nossos dentes têm alguma restauração que está quebrada, tem alguma manchinha dentro da nossa boca, alguma feridinha que não cicatriza, que já tem duas semanas. Então, o autocuidado é fundamental para que a gente possa cuidar realmente da nossa saúde bucal.